Nossa vida é moldada por nossa mente Você é o que você pensa Tudo o que você é surge de seus pensamentos Com seus pensamentos você faz seu mundo Observe seu mundo Um dia o mundo parece muito bonito No dia seguinte parece o contrário O mundo parece terrível Como isso pode ser assim? Cientificamente é impossível que o mundo possa mudar tão radicalmente É sua mente que cria essas aparências Outras pessoas e o ambiente não mudam radicalmente É a sua mente que faz com que os enxergue assim Espero que entenda isso O que é importante entender É que a visão que você tem de si mesmo E a visão que você tem do seu ambiente São baseadas na sua própria mente Elas são uma projeção da sua mente E é por isso que não são realidade Você deve reconhecer como cada aparência em nossa vida diária É na verdade Uma falsa projeção de sua própria mente Sua própria mente inventa e se torna um obstáculo Para sentir a realidade Seja honesto Seja honesto com você mesmo Quando os problemas no mundo dos sentidos o incomodam A dificuldade surge da sua percepção sensorial E não dos objetos externos que você percebe E quando os conceitos o incomodam Isso também não surge de fora Mas da sua mente que se agarra aos conceitos Portanto Em vez de tentar acessar os problemas emocionalmente Agarrando-se a novos objetos ou ideias Verifique silenciosamente para ver o que está acontecendo em sua mente Conheça sua mente Conhecer sua própria mente É a solução para todos os seus problemas Não importa o tipo de problema mental que você vivencie Em vez de ficar nervoso e temeroso Sente-se Relaxe E fique o mais silencioso possível Dessa maneira você vai conseguir Automaticamente Enxergar a realidade E compreender a raiz do problema Na verdade A realidade A realidade é muito simples A simplicidade da mente pode tocar a realidade E a meditação É algo que vai além do intelecto E traz a mente ao seu estado natural Quando você desliga a sua percepção sensorial superficial E investiga sua natureza interior Você começa a despertar Por quê? Porque a percepção sensorial superficial O impede de ver a realidade De como o pensamento discursivo vem e vai Quando você desliga seus sentidos Sua mente torna-se mais consciente E funciona melhor Quando seus sentidos superficiais estão ocupados Sua mente fica preocupada com a maneira como os sentidos estão interpretando as coisas Então você não consegue ver a realidade Consequentemente Quando você é agarrado por ideias e pelo mundo dos sentidos Em vez de se incomodar Pare sua percepção sensorial E preste atenção Silenciosamente A sua mente Então Agora Apenas feche seus olhos por 5 ou 10 minutos E olhe de perto para o que você considera que seja o seu maior problema Desligue sua percepção sensorial o máximo que puder Permaneça em silêncio absoluto E com conhecimento e sabedoria Investigue sua mente a fundo Onde você mantém a ideia de meu problema? Está em seu cérebro? Em sua boca? Em seu coração? Em seu estômago? Onde está essa ideia? Se você não puder encontrar o pensamento de problema Não intelectualize Simplesmente relaxe 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 Se os pensamentos tristes Ou as ideias más surgirem em sua mente Apenas observe Apenas observe como elas vêm E vão Não reaja emocionalmente Investigue silenciosamente Como as ideias lhe causam problemas Quando você investiga sua mente de forma minuciosa Você pode ver claramente Você pode ver claramente Que os pensamentos tristes e felizes Vêm e vão Além disso Quando você investiga profundamente Eles desaparecem por completo Observar e investigar sua mente é simples Investigue a maneira como você pensa Por que eu digo que isto é bom? Por que eu digo que aquilo é ruim? Então Você começa a ter respostas reais Sobre como a sua mente funciona de verdade Você pode ver como a maioria das suas ideias são bobas Mas como sua mente as faz importantes Se você verificar corretamente Poderá ver que essas ideias não são realmente nada Verificando assim Você acaba com nada em sua mente Deixe sua mente repousar nesse estado de nada Se você puder sentar todas as manhãs Com a mente silenciosa Por apenas 10 ou 20 minutos Você conseguirá observar o movimento das suas emoções Momento a momento Sem ficar triste Você também verá o mundo exterior e as outras pessoas De uma forma diferente Você não as verá como estorvos em sua vida E elas nunca o deixarão inseguro Consequentemente A beleza vem da mente A alegria da experiência silenciosa Vem da sua própria mente Consequentemente A alegria está sempre com você Onde quer que você vá Quando quer que você precise Ela está sempre lá Na mente silenciosa você encontra a paz A alegria E a satisfação Não pensem que o que estou dizendo é uma ideia budista Ideia de algum lama tibetano Ela pode se tornar a vivência verdadeira de todos os seres vivos em todo o universo É muito simples Mas não apenas acredite em mim Experimente você mesmo Ela pode se tornar a jogar Tchau, tchau.